Tainá tem 14 anos e sumiu após entrar num carro de aplicativo. Vamos correr contra o tempo porque essa menina está em perigo. A família teme que alguém esteja aliciando o adolescente. Acompanhe comigo a reportagem desse caso gravíssimo de São Paulo. Veja! A última imagem da adolescente antes do sumiço. Um rapaz misterioso. Tanta coisa que passa pra minha cabeça. Eu queria que ele, por ser mais velho que ela, tucasse no coração dele, devolvesse minha filha. A mãe acredita que alguém aliciou o Tainá. Queria saber se podia ficar aí até domingo, entendeu? Claro, se não for incomodar. Você vai entender agora o drama da família da garota, que tem 14 anos. Era domingo, quase 11 da manhã, quando a câmera da frente da casa de Tainá grava a menina entrando em um carro de aplicativo. Ela está de mochila e óculos. Anda devagar. Acontece que Tainá sequer tinha o aplicativo pra chamar um motorista. Na mesa da sala, a mãe encontra a carta da filha. Então, mãe, eu sei que você nunca vai me perdoar, mas eu tive que fazer isso. Isso está sendo muito doloroso pra mim. Eu pensei muito antes de fazer isso, mas sabe que eu estou bem. Já aluguei um apartamento. Mas eu realmente precisava fazer e eu não quero que você e o papai briguem por minha culpa. A carta escrita por Tainá foi deixada bem em cima da mesa da sala. A mãe encontrou, disse que não tem brigas com o pai e nem imagina como a filha conseguiu dinheiro pra alugar um apartamento. Tanta coisa que passa pra minha cabeça. O que que passa pela sua cabeça? Ah, que esse cara que tá com ela, sabe, possa fazer alguma coisa, sabe? Mal pra ela, sabe? Rosília é mãe de quatro filhos. Tainá é a mais nova. Parentes conseguiram acessar as redes sociais da adolescente e encontraram uma conversa dela com um rapaz misterioso. O perfil dele só usa letras e não o nome completo. Eu tô fazendo mudança porque eu vou morar sozinha. E, tipo, eu preciso de um lugar pra ficar até domingo. O apartamento já tá pago. Só falta eu levar os móveis que eu já tinha comprado lá pra lá, entendeu? Que apartamento é esse? Eu não sei que apartamento. Eu não sei. Nem sabia que ela tava alugando apartamento. Ela não tem, não tem. Ela não tem dinheiro. Não trabalha. A gente imagina que o Instagram dele seja fake porque não tem um nome, é um nome fictício. Mas aí ontem nós recebemos algumas mensagens que alguém trocou com ele. E aí nessas mensagens ele diz que só ajudou ela porque ela pediu no domingo, mas também não teve mais contato com ela depois disso. Ele deu algum endereço, falou o local onde ele mora ou se eles passaram o final de semana juntos? Não falou nada. Deu algum nome? Também não. Aí tá um quebra-cabeça. O nome dele no Instagram que foi feito, a conversa tá Murilo. Mas também não sabemos se é esse mesmo o nome dele. Ainda na troca de mensagens com a mãe de Tainá, o rapaz diz que viu a menina apenas uma vez e deseja sorte à família. A gente tá no quarto da Tainá, que tem bonecas, tem ursinhos, o que mostra que ela ainda tinha uma parte bem infantil, uma criança realmente. Um desenho dela também chama atenção porque aqui onde o Adriano tá mostrando pra você parece uma casa e duas pessoas talvez saindo da casa. Esse desenho foi feito pela Tainá quando ela tinha oito anos de idade. Ela dormia nesse quarto com a mãe dela. Então, você vê que do lado dela, na parede, tem alguns desenhos que chamam atenção. Tem uma cifra aqui, como se representasse dinheiro. Algumas máscaras desenhadas na parede. Tem um fantasma aqui com um chapéu que também chama atenção. E daquele lado, tem uma mulher que tá usando roupas íntimas, né? A parte de cima da mulher, a parte de baixo. Nomes ali que, segundo a família, são nomes de amigas da Tainá. E aqui também, um lover, loser, ou seja, um perdedor ou um amor, ninguém sabe ao certo. Fato é que a Tainá saiu daqui com uma mochila. Ela carregou algumas roupas junto com ela, o que demonstrava que ela realmente queria sair de casa. Mas o que a família se pergunta é, quem a convenceu a sair daqui? E como ela teve condições financeiras de conseguir um apartamento pra se mudar? Ela sabia se ela tinha namorado ou não? Não, não tinha namorado. Não tinha namorado. A senhora acredita que ela foi ludibriada por alguém? Quero dizer, que alguém convenceu a Tainá a sair de casa e ir pra algum outro lugar? Eu acredito. Eu acredito. Ela não faria isso sozinha? Sozinha, não. Tem alguém que entrou na mente dela? Eu acredito sim. Vamos então para a escola onde a garota estuda. Ela sempre foi aplicada, mas desde que saiu de casa, também não foi mais vista por lá. A gente acabou de falar aqui com o pessoal da escola, da Tainá. Eles disseram que no sábado teve uma festa aqui e ela veio na festa. Só que a Tainá não apresentou nenhuma alteração no comportamento dela. Muito pelo contrário. Conversou com as amigas, ficou normalmente aqui. O histórico dela escolar é bom. O diretor chegou até a conversar com algumas colegas dela para saber se ela estava sofrendo algum tipo de bullying ou algum tipo de problema que pudesse fazer com que ela quisesse fugir de casa. Mas nada foi constatado. Ela vem na festa no sábado, no domingo ela desaparece e não volta mais para a escola. Ela sempre foi uma menina educada, carinhosa, sempre acompanhava os pais em todas as atividades. A gente tem uma associação aqui. E a Tainá, desde pequena, frequentou, participava do projeto de leitura, das atividades, das apresentações. Então, por isso que está todo mundo preocupado e assustado e sem entender o que aconteceu. Porque ela nunca deu nenhum sinal de que tinha alguma coisa errada. A mãe também comenta sobre o relacionamento com o pai, citado na carta pela menina. Ela disse que estava tudo bem e que não entendeu porque a adolescente disse isso. Para Rosília, a filha foi induzida a escrever. Levava ela para a escola, a gente ia conversando, ela contava as coisas que aconteciam na escola. E aí ela contava as coisas dela para mim. Eu falei assim, e aí, Tainá, e os amigos, as amigas da escola, como é que está? Ai, mãe, está tranquilo, mãe. Falar para ela desse jeito, falar para mim desse jeito. Caso investigado pela polícia, sendo investigado aqui pelo 4º Distrito Policial de Mauá, na Grande São Paulo, onde tudo aconteceu, o primeiro passo é tentar levantar novas imagens de câmeras de segurança e também tentar descobrir para onde partiu aquele Uber, quem chamou aquele Uber, que levou a Tainá até algum destino. A polícia também quer ter acesso ao celular dela e também as mensagens e as pessoas com quem ela trocava mensagens para tentar desvendar esse mistério. Os irmãos mais velhos de Tainá foram chamados para depor. As amigas dela da escola também devem ser convocadas. Tentamos contato com a garota. O telefone nem chama. O que aconteceu com o Tainá? Quem financiou a suposta mudança da adolescente? E quem é o rapaz misterioso que já apagou as redes sociais? O apelo que eu falo é para, Tainá, se você estiver vendo essa reportagem, para você voltar. Porque a mãe está muito preocupada com você, porque a mãe te ama muito. E se essa pessoa estiver com você e for mais velha que você, que conversa com você e manda você de volta para casa. Que a mãe não... A mãe ama muito você. Nossa, é tudo muito sensível e misterioso. Qualquer informação sobre o paradeiro da Tainá, comunique à polícia. Vamos lá!